Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem que a coisa que eu mais gosto é sair do estúdio e encontrar com as pessoas. Ouvir histórias, narrativas, alegrias. E hoje eu tive o prazer de chegar aqui num bairro que se chama Residencial Olinda. É aqui em Goiânia, só que faz divisa com o senador Canedo. Então já tem aquela áurea meio assim de interior, meio paz. E nós estamos numa praça. E eu cheguei aqui nessa praça pra falar com a Elenara Vieira, que ela faz um projeto muito interessante. Nós vamos saber desse projeto agora. E eu espero que você preste atenção pra que você possa nos ajudar com esse projeto tão lindo. Tudo bem com você? Tudo bem. Tá roca por quê? Ai, de tanto brincar com as crianças. Primeira coisa que eu reparo é a roquidão dela. E fala com um e fala com o outro. Há quanto tempo você trabalha com crianças? Desde os 16 anos, há 22 anos. E você agora tem duas princesinhas? Tenho uma de três e uma de um ano. E aí você vem, você continua com o seu projeto e traz essas crianças pra cá? Sim. Aí a gente tem um encontro aqui toda segunda, às 18h30, nessa mesma praça. Qual que é o objetivo desse encontro? É a gente ter um espaço pras crianças serem crianças. Brincar de bete, pular corda, né? Aquelas brincadeiras antigas que tem alguns que nem conhecem, né? Então é um espaço pra gente se divertir juntos. E como que você faz isso? Eu não tô vendo nenhuma monitora, nenhum monitor. Você faz tudo sozinha? Não, a gente tem uma equipe, mas nas segundas-feiras, as próprias crianças mais velhas monitoram as mais novas. Então aqui a gente não tem divisão faixa etária. Como é que chama esse projeto? Chama Filhinhos de Jesus. Por que Filhinhos de Jesus? Porque todos nós somos filhos dele, né? Somos filhos do pai. E já que é criança, são os filhinhos? São os filhinhos. E o objetivo seu aqui agora é pedir brinquedos? Isso, nós estamos com uma campanha de apadrinhamento para as nossas 500 crianças. Porque nós atendemos Goiânia, Bela Vista e Buriti de Goiás. São 500 crianças? 500 crianças. Onde nós fazemos um trabalho semelhante ao que nós estamos fazendo aqui, só que maior, né? Onde nós temos brincadeiras, pula-pula, piscina de bolinha, conforme o apadrinhamento. Hoje tem aqui um cachorro quente e tem suco. Onde que você arrumou dinheiro para fazer isso aqui? Com os voluntários, né? Nós mesmo também fazemos um apoio. E aí quando falta, nós cobrimos, né? Nós da diretoria do projeto. Tira do bolso? Isso, a gente tira do bolso. Somos todos voluntários, né? Tanto a diretoria quanto os embaixadores. E aí nós nos voluntariamos e essa praça aqui, ela fica lotada. Às vezes 400, 500 crianças. E nas outras cidades, Bela Vista, 250 crianças. Muriti de Goiás, 350. Então, assim, infelizmente, a gente não, às vezes, consegue padrinho para todas. Porque se nós fôssemos realmente dar um brinquedo para cada criança, a gente precisaria de mil padrinhos, né? E aí a gente dô os brinquedos novos, porque nós fomos descobrir que tem crianças que nem no aniversário recebe presente. Nossa, isso é muito triste. Então, esse presente que o padrinho dá para ele é como se fosse um presente de aniversário. Então, por isso que a gente solicita que seja um brinquedo novo. Só que brinquedos, por exemplo, como o peão, como o pula-corda, um brinquedo vai e vem, brinquedo da minha época, brinquedos que eles nem conhecem. E aí a hora que esses brinquedos chegam aqui, ah, tia, o que é isso? Aí é uma diversão, porque aí a gente vai ensinar a brincar. Vamos fazer o seguinte, padrinhos, nós precisamos de petecas, não é? A gente precisa de ioiôs. Não conhece ioiô? Ah, não acredito! Vocês vão conseguir esse ioiôs aí em vários mercados. De Goiânia tem, aqui de Senador Caneto também tem, que está pertinho aqui desse setor. Então, vamos trazer brinquedos lúdicos para essas crianças serem resgatadas. Porque, pelo que você está me dizendo, você já viu crianças com problemas até de pele, porque não sai no sol, ficam dentro de casa, no celular. Isso. Muitas crianças também com transtorno de ansiedade, porque a tela traz um aceleramento do pensamento. E aí a criança fica com problemas para dormir, gera insônia. Aí começa a ter déficit de aprendizagem, problemas para se alimentar. Então, a gente traz essas crianças para o convívio, umas com as outras, porque conviver com pessoas cura. E a criança ri, uma cai, ao invés de, ai, 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 está doendo. Não, levanta, vamos correr, né? Então, assim, é uma diversão. Eles mesmos, uns curam os outros. Elenara, e para as pessoas que queiram, desejam ser padrinhos, madrinhas, como é que faz? É só entrar em contato através do WhatsApp 629-8206-8283 e na página do Instagram também. Boaz e Ruth Filhos por Adoção. É só chamar lá no direct e dizer que quer adotar uma das nossas crianças. Quem sabe adote até três, quatro. Gente, tem que explicar direitinho como é que é adotar uma criança. Que, às vezes, você está pensando, nossa, eu não tenho condição de trazer essa criança aqui para dentro da minha casa, nem passar um final de semana comigo. Não é isso. Não, a adoção é o apadrinhamento. Por que a gente diz que é adotar? Porque você pode levar esse projeto para a sua vida, né? E aí você sempre estar apadrinhando uma das nossas crianças. E aí você pode enviar a sua adoção para o endereço também da rua MA15, quadra 15, lote 3, no Residencial Olinda. É só agendar no WhatsApp. Então, venha, traga a sua doação, entre no Instagram, seja um padrinho, seja uma madrinha, seja uma fada madrinha, para que a gente possa fazer um filme bem bonito desse projeto, que é tão cheio de amor. O que é bonitinho nesse projeto, que eu achei mais encantador, é que essa líder, essa mãe maravilhosa, essa líder dessas crianças, ela ensina para cada criança mais velha a cuidar dos menores. Então, ela já me disse que teve mais de 400 crianças e só ela aqui. E tranquilamente ela ficou, porque ela tem esse poder. E esse poder também é dado para essas meninas que cantam e que dançam. Qual que é o seu nome? Maria Cecília. E você gosta de cantar? Eu gosto. Qual música você quer cantar para a gente? Era a mão de Deus. Então, canta aí. Quero ver a mão de Deus. Lembra quando estava por um fio para desistir E quando faltou isso aqui para você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão para não cair Você não veio até aqui para desistir Então não tem por que chorar Vou te assorri Parabéns, garota! Cantou muito! Mão de Deus em cima de você sempre! Pois é, gente, é isso aí. Esse é um projeto muito lindo que vocês têm que participar E dá uma força aqui Porque vale a pena você participar de um projeto sério. O que é isso aí? Eu vou te assorri E eu vou te assorri E eu vou te assorri E eu vou te assorri Obrigado.